Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Dono não, não não, não não, preta você tem o dom Salve quebrado, estamos aqui com os campeões da edição 154, certo? É o fechamento do ciclo da BDA de terça-feira A partir de semana que vem, teremos as BDAs nas segundas E mano, foi lindo demais a noite de hoje Dois campeões aqui, tá ligado? Que mereceram demais Ganharam no 90 e no Salvador na final Mano, Dox e Zulusão, duas revelações aí, tá ligado? Gostaria de parabenizar pelo desempenho, pelas rimas que soltaram hoje E mano, qual que foi o sentimento, velho? De poder ganhar a BDA, o Zulusão até chorou, cara Mano, eu chorei mesmo, o bagulho é inexplicável, tá ligado? É um sonho mesmo, é uma conquista que você nunca imagina Que você vai conseguir, quando você consegue, você fica feliz Ainda mais primeira vez batalhando na casa Eu e mano, Dox, saímos campeões do Terminal 1 De cedendo a vaga, só tem a agradecer a BDA Por esse sistema de ceder a vaga também Juntamente com o Terminal e a LED Então eu tenho muito a agradecer, tá ligado? Colei aqui uma vez, trampei, fui bem recebido pra caramba, tá ligado? Pelo mano, Lucão Também pelo meu mano aqui, Bob Meu mano da gravação, por todo mundo Então só tem a agradecer, família Qual que vocês fazem é lindo E manos, muito obrigado pela noite de hoje Vocês são foda Caramba, família Ah, o Zulusão trabalhou com a gente como segurança No BBRP Rapture E os cara falou assim Mano, esse cara faz rap Ele ri, mano Eu falei, é nada E aí, legal Você faz freestyle Faço, mano Um dia eu vou batalhar na aldeia Eu falei, é isso, cachorro Olha aí Tá maluco, velho E esse mano aqui, velho Qual que foi, Dox? Acabou de me contar da sua história de vida aí Mano A primeira batalha da minha vida O Bob me levou de carro pra batalha do MH Na seletiva que o Kraut ganhou, mano E hoje eu tô aqui Mano, nem sabia, tá ligado, irmão? Deixa eu contar outra história também Esse rapazinho pequeno aqui, ó Tava querendo parar de rimar Você acha que eu deixei? Viemos nessa porra Ganhamos o Terminal Wonted É um resgate, cuzão Não vai ficar ninguém na frente Rapidão, rapidão E sem maldade, família R$250,00 em produtos da Wonted Os cara tá com o kit brabo, século A Spook Brasil não decepciona Spook Brasil não decepciona Só o energético do tsunami Sempre trazendo a melhor energia Pra que os MCs desenvolvam gigantemente E a Storms Brasil com as meia mais chave, tá ligado? Esses são os patrocinadores da noite Muito obrigado a todos vocês Sigam os monstros no Instagram, tá ligado? Qual que é o seu Instagram? No Instagram Arroba Zulumad Zulu Z-U-L-U-M-A-D Zulumad Dox.mc 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 Sigam os monstros em quebrada Parabéns, vocês são fotos Muito obrigado, família Só tenho a agradecer Esse corre é lindo E lembrando, hein, família Não vamos esquecer A partir da semana aí Batalha Segunda-feira E quando é terça-feira no Terminal Não deixa de falar no Terminal Isso aí Vai ganhar sua vaga Faça igual a gente E aí